Opa, quem é vivo sempre aparece né? Então gente, é só pra explicar mesmo esse motivo de eu tá muito inativo no canal É que eu tava fazendo umas coisas muito no automático sabe, os vídeos muito no automático E eu tô com muito vídeo gravado, só que eu não queria continuar postando sem qualidade do jeito que eu posto Então eu dei uma parada né, um tempo e fiquei pesquisando vários vídeos mesmo pra tipo aprender a ter mais qualidade Algumas coisinhas que mudam muito sabe, mas é isso, eu vou melhorando com o tempo E por enquanto vocês vão ver algumas diferençazinhas aí, é nóis E aí 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 Tchau. 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 Tchau.